Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje trouxe para vocês ofertas nas Casas Bahia. Ofertas variadas com descontos incríveis. Se você gosta deste tipo de conteúdo, por favor se inscreva em nosso canal e dê um like para nos ajudar. Sem mais enrolação, vamos às ofertas. Escova secadora Britânia Soft Ion Turmaline com cabo giratório preto com rosa, 1200 watts. Dê R$ 179,90 por R$ 156,66 ou até 3x de R$ 54,97 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A01 Core vermelho com 32GB de armazenamento, tela de 5.3 polegadas. Dê R$ 899,00 por R$ 537,30 ou até 7x de R$ 85,29 sem juros no cartão de crédito. Fritadeira sem óleo Mondial 50 Grand Family Inox 5 litros preta de R$ 549,90 por R$ 479,99 ou até 6x de R$ 80,00 sem juros. Conjunto de facas Tramontina Plênus em aço inox e polipropileno, 9 peças de R$ 59,90 por R$ 49,90 ou até 1x de R$ 49,90 sem juros. Lavadora de roupas Consul 9 kg com dosagem extra econômica branca de R$ 1.499,00 por R$ 1.332,00 ou até 10x de R$ 133,20 sem juros. Aspirador de água e pó Electrolux Hidrolux 1250W de R$ 249,90 por R$ 206,91 ou até 4x de R$ 57,48 sem juros no cartão de crédito. Moip Giratório Flash Limpe Fit com balde, cabo telescópico e refil nas cores cinza e verde de R$ 79,90 por R$ 69,90 ou até 2x de R$ 34,95 sem juros. Guarda-Roupa Fama Flórida Plus com 3 portas de correr, 4 gavetas e espelho de R$ 999,00 por R$ 949,00 ou até 10x de R$ 94,90 sem juros. Iphone XR Apple 64 GB de armazenamento na cor branca tela de R$ 6,1 polegadas de R$ 3.899,00 por R$ 3.440,07 ou até 12x de R$ 308,25 sem juros no cartão de crédito. Lavadora Color Mac Semi-Automática com reuso de água na cor branca 10 kg de R$ 529,00 por R$ 499,90 ou até 5x de R$ 99,98 sem juros. Secador de cabelo Type Style com 2.000 watts na cor cobre de R$ 219,90 por R$ 189,90 ou até 3x de R$ 66,63 sem juros no cartão de crédito. Conjunto de panelas 10 peças Tramontina Turin com revestimento antiaderente Stafron, tampos de vidro e cabos de baquelite na cor vermelha de R$ 239,90 por R$ 199,00 ou até 10x de R$ 19,90 sem juros. Ventilador de mesa Arno Ultra Silence Force 40cm 6 pies 126 watts na cor preta de R$ 269,90 por R$ 227,90 ou até 11x de R$ 21,81 sem juros no cartão de crédito. Então pessoal, essas foram as ofertas de hoje. Caso queiram deixar alguma sugestão de pesquisa de produto, deixem nos comentários. Se gostaram, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Tchau!